Pessoal, vamos falar sobre um absurdo que está perto de acontecer. A MP dos cartórios pode perder a validade porque não vai ser votada na Câmara. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, anônimo, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram a MP 1085 de 2021? Foi uma medida provisória feita pelo Bolsonaro. Muito boa, o pessoal elogiou muito na época porque ela introduz um monte de facilidades, ajuda um monte de coisa, agiliza um monte de coisa em cartório para o cidadão. Só que com isso ela prejudica o cartório. O cartório não vai poder mais cobrar tanto porque tem um monte de serviços que hoje o cartório cobra de busca, certidão negativa, não sei o que lá, que vai passar a ser basicamente automático. Os cartórios vão praticamente... Uma coisa que já era muito necessária, mais do que necessária na sociedade brasileira, é o fim dos cartórios. Não tem por que existir essa porcaria. Nunca teve esse sentido. Sempre foi uma classe privilegiada que não contribui em nada, só atrapalha a vida de todo mundo. Já estava mais do que na hora de acabar com esse negócio de cartório. E esse sistema, o SERP, que foi proposto nessa medida provisória, já ia nesse caminho, já ia nesse sentido. Não ia acabar totalmente com o cartório. Ainda continua um monte de coisa acontecendo ali. Mas muitas das, digamos, funcionalidades, muitas das coisas que o cartório pode cobrar você para fazer, deixariam de ser cobradas. Muita coisa passaria a ser via o próprio sistema e facilitaria tudo isso de uma forma bastante ampla aqui no Brasil. Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho um absurdo a ver essa estrutura cartorial ligada a governo, que acaba sendo um monopólio desse pessoal. Se fosse cartório com livre concorrência, eu seria plenamente a favor. Qualquer um pode abrir um cartório. Você vai em qualquer cartório, você escolhe o mais barato, aquele que te atende melhor. Rapidamente, eles todos entrariam em acordo para fazer um bom serviço, prestar bom serviço para as pessoas. Não é isso que acontece. O que acontece hoje, para você ter um cartório, isso tem que ter uma licença do governo. É uma coisa hereditária. Não é mais hereditário, mas ainda estão na briga nisso daí. Você sabe dessa história também, né? Eu já falei um tempo atrás, isso era hereditário no Brasil. Um absurdo. O cara que ganhou uma concessão de um cartório, deixava o cartório para o filho. Uma coisa que não existe. Nem rei hereditário mais hoje em dia. Para com essa porra. Não tem esse negócio. Aí, o que aconteceu? Determinaram que os cartórios têm que ser por licitação. Ou seja, quando morre um titular de cartório, faz-se a licitação daquele cartório. Para não revogar contratos passados, deixa-se aquele contrato que está ainda como vitalício para a pessoa, continuar vitalício, mas quando a pessoa morre, tem que fazer a coisa. Só que os donos de cartório entraram na justiça contra isso. E está essa briga na justiça ainda. Não está definida ainda o que é, o que não é. Volta e meia eles impugnam essas licitações de cartório. Está um absurdo isso. Tinha que acabar com essa raça. Mas é aquele negócio. Esse pessoal é um pessoal que tem muito dinheiro. Um cartório... Olha só, o faturamento dos cartórios no Brasil, 23 bilhões de reais em 2021, fazendo sabe o quê? Porra nenhuma. Nada. Merda nenhuma. É o tipo da coisa que é uma inutilidade completa, um cartório. Não serve para nada. Tudo que você faz num cartório, você faz num site na internet muito mais rápido, com muito mais velocidade, muito mais simples. Ah, eu quero registrar uma escritura. Beleza, taca lá no blockchain. Nunca mais muda a sua escritura. Não tem como ninguém romper, roubar, fazer maracutaia, que é o que mais tem nesses cartórios por aí. Maracutaia com imóvel, com não sei o que é lá. Ou seja, é um absurdo, totalmente anacrônico isso daí. Só que é um pessoal que tem dinheiro. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão pressionando os deputados para não votarem essa MP. A MP caduca no dia 1º de junho. Se o Congresso não votar e não aprovar ela até 1º de junho, ela vai caducar. E aí, ou seja, na verdade, ela propôs um monte de alterações, mas o grosso das alterações de forma proposital foi colocada depois desse prazo de votação no Senado. Porque aí já tinha o quê? Os cartórios já tinham um prazo para irem se agilizando, para irem fazendo as alterações que precisassem ser feitas. E aí, quando ela tivesse definitivamente aprovada, tudo já passaria a valer imediatamente. Só que o que está acontecendo é isso. O pessoal do cartório está lá cochichando no ouvido do Lira, está cochichando no ouvido do Pacheco. Pachecão, dono de ônibus, dono de empresa de ônibus, olha, ele gosta, esse cara gosta de uma falcatrua. O cara adora fazer, legislar em causa própria, ajudar os amiguinhos dele, corporativista, que é dono de empresa de ônibus, deve ter algum amigo dono de cartório também, duvido que não tenha. Já está o pessoal cochichando no ouvido desse pessoal para não aprovar, para não votar. Aquele negócio, se eles colocassem em votação e perderam a votação, acabou também. Perde também a MP. Mas o que eles estão querendo fazer para não ter o desgaste de dizer não a uma coisa que ajuda todo mundo, todos os brasileiros, todas as pessoas do Brasil são beneficiadas por esse troço aqui, por essa medida provisória. Só quem se atrapalha são os donos de cartório, que já são milionários, que já têm um privilégio absurdo, que não tem lógica nenhuma. E daí eles estão pressionando o Senado, pressionando o Congresso para não votar esse negócio, deixar passar. Não é a primeira vez que isso acontece. Lá na gestão do Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, ele deixou várias MPs do Bolsonaro caducar. um absurdo isso, porque inclusive tem um detalhe, em tese pela legislação brasileira, se a MP não é votada no prazo, se ela está perto de votar, ela ganha urgência automaticamente. Então ela tem que ser votada antes de qualquer outra coisa. A Câmara não pode votar mais nada se não votar essa MP. Só que o que aconteceu? O Rodrigo Maia usava um truquezinho de dizer que não tinha recebido a MP ainda, porque conta o prazo a partir do momento que você recebe na Câmara. Então ficava um negócio de ah não, tem a lei, mas deixa a lei pra lá, não vamos botar isso não. E caducava a MP. Um absurdo esse tipo de coisa. Vamos ver se o Lira é um pouquinho melhor que isso e no mínimo bota essa MP para votação. Uma coisa que só ajuda as pessoas, só ajuda o Brasil, só ajuda a economia. E pô, manda esses donos de cartório plantar batata, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.